Se um pai ver o filho brincando com uma boneca e não faz nada, o filho vai achar que aquilo é normal. E aí, meu filho, o que que tá te levando a querer ter uma barba? Tem mulheres que se vestem de maneira a mostrar o seu corpo que não deveriam. Por que não? Não sei. Às vezes a criança tem muito contato com menina, né, e às vezes fica meio afeminada. Ai, meu filho vai dançar, ele vai ser gay. Pra mim, ele pode ser o que ele quiser. Ela chamava um de viado por causa da minha voz. Olha a gonzão com a voz fina. Fala igual homem. Se resolva. Na hora que vem encher seu saco, dá uma pancada nele. Por que homem não chora? Se você chorava, você não é mais homem? Tem que demonstrar força. A Bíblia, ela fala muito sobre proteção. O homem tem que proteger a mulher. Minha namorada deve passar o maior tempo comigo. Tava grávida, mas eu levei uma surra do meu pai, machista. Um homem mal resolvido com ele, ele também vai ser um mau pai. Tomava reguada na mão. Tô aqui, não tenho traumas, não tenho nada. Criar nossos filhos de uma maneira diferente, obviamente que existe um preço. De que a sociedade vai falar. Eu não quero perseverar erros cometidos aqui, nessa, na minha geração. Daqui a pouco, eu que sou hétero, branco, enfim, você é minoria, porra. Quer mais machista do que isso? Mas se o filho fizer o Valé, por exemplo, ele vai ser zoado? Eu não vou. É, por machismo. Machismo. Ah, esquece. Ah, 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 ah.